Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey Deadpool aqui e rapaziada, no vídeo hoje é o seguinte, manos, mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. E bom rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todas as novidades a respeito da skin do Deadpool que vai chegar em breve no Fortnite. E bom rapaziada, lembrando galera, foi vazado dentro dos arquivos do jogo muitas coisas nessa última atualização que tivemos no jogo. Desde um estilo de graça da skin do Deadpool até outros itens gratuitos que a gente vai liberar ao completar alguns desafios. E bom rapaziada, antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, também de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações pra não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal. E eu quero ver todo mundo comentando aí, hashtag Deadpool nos comentários. Quanto mais vocês comentarem hashtag Deadpool, eu vou marcar o comentário de vocês com um coraçãozinho. E bom, agora sim, vamos para o vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal nos próximos 10 segundos, se não quando você desbloquear a skin do Deadpool, ela assumirá do seu inventário. Salve seu Deadpool com seu like. Vamos lá então rapaziada, começou mais um vídeo aqui no canal e é o seguinte galera, como vocês viram agora há pouco, nesse vídeo a gente vai falar sobre a skin do Deadpool. Como eu já fiz em vários outros vídeos aqui do nosso canal, porém galera, antes desse vídeo começar eu quero mostrar pra vocês as skins que foram vazadas nessa última atualização. Hoje pela manhã o Fortnite atualizou e tivemos vários vazamentos de skins novas, gliders, asa deltas e muito mais. A primeira skin vazada dessa lista é uma skin épica chamada Meat Man. E a sua mochila chamada Hit Me. A segunda skin vazada é uma skin chamada Boom Boom. E a sua mochila chamada Choco Cell. E além disso temos outra skin chamada Bony Head. E a sua mochila chamada Back Booner. Temos uma skin chamada Redux da Raridade Rara. Temos uma skin chamada Shadow Asherpt. Outra skin rara chamada Weir Etape. E temos duas skins em comum do mesmo conjunto. A versão masculina se chama Boxer e a versão feminina se chama Boxe. Foi envasado também uma camuflagem de arma desse mesmo conjunto que se chama Craft Cardboard. E uma picareta rara chamada Box Buzzer. E também foi encontrado dentro dos arquivos do jogo uma skin em comum chamada Quackling. Que é essa skin dessa patinha muito da hora, eu gostei pra caramba. E foi encontrado dentro dos arquivos do jogo um estilo totalmente de graça da skin da coelhinha lunar. Que é essa coelhinha aí da Páscoa, manos. Muito da hora, uma coelhinha rosa. Curti pra caramba. O nome do estilo é Estela. E além disso tivemos outras picaretas e gliders, camuflagem de armas que eu não vou citar nesse vídeo. Porque senão vai ficar muito longo. E bom galera, agora eu quero falar com vocês a respeito da skin do Deadpool. Foram encontrado dentro dos arquivos do jogo várias coisas a respeito dele. E nesse vídeo vocês vão ficar sabendo de tudo. Mas antes de eu mostrar isso tudo galera, não se esqueçam de me apoiar na loja de itens. Com a tag GG Alistar, underline YT. Fazendo isso você vai me ajudar demais e vai ajudar pessoas que nunca tiveram skins no jogo a terem sua skin pela primeira vez. Rapaziada, eu estou dando vários e vários presentes totalmente de graça para os inscritos do canal. Estou enviando skin ouro, pacotes lenda gloop. Se bem que pacote lenda gloop eu não estou mais enviando porque saiu da loja. Porém eu enviei 4 pacotes lenda gloop totalmente de graça para os inscritos. Então se você não tem nenhuma skin e quer ganhar uma skin ou se já tem skins e quer ganhar uma skin de graça. Vai na loja de itens agora e me apoie. E deixe nos comentários galera o seu nick da Epic e qual plataforma você joga. Comenta várias vezes que eu vou adicionar todo mundo e vou enviar um presente. Se você quiser ter mais chances de ganhar um presentão de graça. Se inscreva no meu canal secundário. O nome do meu canal secundário agora é GG Alistar 2. O link está aí na descrição. E também me siga lá no meu Instagram. Me manda uma foto me apoiando por lá. Deixa o like na minha última postagem que eu postei lá. Deixa o seu nick nos comentários de lá também e me segue. E bom agora sim vamos falar sobre o Deadpool. Bom a primeira coisa que eu quero falar a respeito da skin do Deadpool. É que está confirmado que a gente vai estar recebendo um estilo totalmente de graça do Deadpool. Sem o capacete. Sem aquela máscara que ele utiliza. E como já era de se esperar mano. Eu já tinha feito vários vídeos aqui no canal falando que o Deadpool ia receber um estilo de graça. E está confirmado ele vai receber esse estilo. E não se sabe se a gente vai ter que completar algum desafio para estar pegando esse estilo. Ou apenas completar os últimos dois desafios da semana 7. Para estar recebendo ele totalmente de graça. Porém foi encontrado nos arquivos do jogo que a gente terá nove desafios do Deadpool. Então pode ser que esse estilo do Deadpool sem o capacete. A gente consiga sei lá na próxima semana. Semana 8 tanto faz. Então está confirmado. Em breve a gente vai estar recebendo esse estilo do Deadpool sem o capacete. E agora galera eu quero falar com vocês a respeito da arma mítica do Deadpool. Como eu havia falado em outros vídeos aqui do canal. A gente vai estar recebendo em breve no Fortnite. Essa pistola dupla mano. Ela ainda não tinha sido vazada. O modelo dela como ela seria. Porém a gente já tinha uma noção. Porque a gente já teve uma pistola dupla há um bom tempo atrás no jogo. E está confirmado galera. Essa daí é a arma do Deadpool que a gente vai estar recebendo em breve no jogo. E a gente vai receber essa arma mítica. Após eliminar o Deadpool durante as partidas. Caso você não tenha assistido os vídeos antigos aqui do canal. Fique sabendo que o Deadpool vai ser encontrado durante as partidas. E ele vai ser encontrado como forma de um bote. Como a gente já encontra a skin do Miausculo. Do Midas. E muito mais. A gente vai encontrar ele como um bote. E após a gente eliminar ele. A gente vai estar recebendo essa arma mítica. No nosso slot. Ela ocupará apenas um slot das nossas armas. Eu estava vendo muita gente lá no Twitter. Falando que ele ocuparia dois slots. Porque é uma pistola dupla. Então deixa nos comentários o que vocês acham a respeito disso. Como a gente já recebeu anteriormente uma pistola dupla no Fortnite. Ele ocupou apenas um inventário do nosso slot. Eu tenho certeza que essa pistola dupla vai ocupar apenas um slot. E vocês devem estar aí se perguntando. Aonde que a gente vai encontrar o Deadpool? Rapaziada. Foi encontrado dentro dos arquivos do jogo. Que o Yacht. Onde atualmente a skin do Miausculo. Na versão Spectro se encontra. O Yacht sofrerá uma alteração. E a gente vai estar conseguindo eliminar o Deadpool lá por dentro. Esse Yacht. A gente vai encontrar várias referências ao filme do Deadpool. E ao próprio Deadpool. Foi encontrado dentro dos arquivos do jogo. Uma estátua do Deadpool. Que vai chegar em breve no Yacht. E muito mais. E além disso. Foi encontrado dentro dos arquivos do jogo também. O Yacht completo. Que é esse Yacht que vocês estão vendo aí na tela. O Yacht vai ficar exatamente. E nem está aí na tela para vocês verem. O Yacht vai ficar totalmente tematizado. Com a skin do Deadpool. E também foi encontrado dentro dos arquivos do jogo. Que a gente vai estar recebendo aí. Os Drops do Deadpool. Caso vocês não saibam. A gente no Fortnite tem os Aerodrops. Ou Drops. Sei lá. Como vocês quiserem falar. Na versão BR. Isso se chama Entrega de Suprimento. E a gente vai estar recebendo as entregas de suprimento da skin do Deadpool. Que é esse que vocês estão vendo aí na tela. Não tem uma melhor qualidade. Eu só encontrei nessa versão aí. Toda pixelizada. E além disso. A gente vai estar recebendo o ônibus de batalha. Tematizado da skin do Deadpool. Isso já foi vazado há muito tempo atrás. E agora está aí para vocês verem o ônibus de batalha. Oficial do desenho do Deadpool. Que a gente pode encontrar. Ao entrar no QG da skin do Deadpool. Onde ele escreve uma carta pedindo para a Epic Games. Adicionar isso no jogo. Também foi encontrado dentro dos arquivos do jogo. Que a gente vai receber. Um brinquedo do Deadpool. Caso vocês não saibam o que é um brinquedo. É mais ou menos uma bola que nem a gente já tem no Fortnite. Uma bola de praia mais ou menos. Assim como se diz. A gente vai estar recebendo aí uma bola de praia do Deadpool. Ainda mais porque agora está chegando o verão lá nos Estados Unidos. E a Epic Games se baseia no clima lá dos Estados Unidos. Para alterar o clima dentro do Fortnite. Então como está chegando o verão lá pelos Estados Unidos. Também está chegando o verão no Fortnite. E a gente vai estar recebendo esse brinquedo do Deadpool. Que é essa bola que já foi encontrada as texturas dentro dos arquivos do jogo. E também já foi encontrado um desafio da skin do Deadpool. Que vai vir na próxima semana. Na semana 7. Dos desafios do Deadpool. Apenas um foi encontrado. E vejam só. É um desafio muito simples. Para a gente completar ele. A gente tem apenas que pousar no iate do Deadpool. E a gente vai ganhar essa camuflagem de arma totalmente de graça. E apenas um desses desafios foram encontrados dentro dos arquivos do jogo. Que vai vir aí na semana 7. Na sexta-feira eu trago mais a respeito desses desafios. Quando forem encontrados todos dentro dos arquivos do jogo. E bom rapaziada. Também já foi vazado. Essa imagem que vocês estão vendo aí na tela. Que é do livro de desafios da skin do Deadpool. Quando a gente abriu o jogo na semana 7 do Fortnite. A primeira coisa que vai aparecer na nossa tela. É essa imagem que vocês estão vendo aí na tela. Como se fossem as notícias do jogo. Como aconteceu quando veio a skin do ouro. E os desafios para a loja de itens. E também foi encontrado dentro dos arquivos do jogo. Essa imagem galera. Que é do trailer oficial da skin do Deadpool. Manos. Em breve a gente vai estar recebendo o trailer do Deadpool no jogo. E esse foi o vídeo galera. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. E tenha um bom dia. Ativar o sininho. Ativar o sininho. Ativar o sininho. Ativar o sininho.